Música Olha só quem voltou, se não é o tigrão, laranjinha, é eu, é eu, o tigrones, então vamos lá Salariado, o que diz? Tá na hora de a gente forrar o mundo Vambora, vou mostrar pra vocês como é que eu forro Não é mesmo? Vambora Vamos nessa aqui então, ó, viu? Não tem pra cabeça, vamos nessa, é live do tigrão, obrigado pela laranjinha Hum, hum, vamos continuar aqui, hum, tigrão, laranjinha, tigrones, é obrigado pelo azuzinho Uh, obrigado Então vamos lá, vamos descer marcha aqui no minuto 4, reloginho na tela Toma ali, reloginho na tela, reloginho na tela, vambora, vambora Será que eu vou liberar cartinha aqui? Eu já jogo uma cartinha aqui, vocês vão ver Hum, hum, quero ver quem vai falar mal de mim, pesado tá falando mal de mim ultimamente Caiu o sistema aqui, rapaziada, a Z dá pau mesmo, normal Mas voltamos, firme e forte, vambora Aqui, daqui pra frente, só pra trás Vamos ver, né, o que que vai dar aqui Minuto 6, é, logo ali Vambora, minutão 7 Hum, hum, quase liberei a cartinha, mas eu não tava com vontade Obrigado pela laranjinha Obrigado pelo azuzinho Obrigado pela cartinha vermelhinha, bandinha Obrigado pela laranjinha Obrigado pela laranjinha Não sei o que eu tô mais fazendo Obrigado Meu Deus Obrigado pelo sacão do tigre Obrigado pelo azuzinho Azuzinho Caiu o sistema de novo aqui, galera Tá feia a situação Ah Oh, pilantra não vai liberar ele Eu não vou liberar ele, não? Vou dar uma de pilantragem aqui, então Ih Que é, galera Para de cair de bagulho, mano O que tá acontecendo? Esse jeito não dá Não dá, família Esse jeito não dá Uhul Uhul Obrigado pela cartinha Laranjinha Laranjinha Olha a cartinha É, eu sou pilantra Às vezes mesmo, né Às vezes a pilantrar tá dentro de mim Obrigado pelo saquinho Obrigado pela laranjinha Ó, eu tô no minuto zero Já era pra eu liberar alguma coisa, né Escafusca Laranjinha Acho que eu não tô afim de liberar ele lá, não É Eu tô aplicando uns bambus diferenciados aqui Chega Hora de aplicar o que o Escaizão diz Uhul 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 Não tô maneiro hoje Obrigado pela laranjinha Não tô legal hoje Não liberei cartinha mesmo Tô pilantreando Muito obrigado Seus tontinhos Tamo junto Até o próximo aí Uhul É nóis Tamo junto Vamos na paz Aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON